Então, existem algumas espécies de rãs que depositam seus ovos em espumas estáveis, que são chamadas de ninhos de espuma, e que permitem o desenvolvimento do girino longe de um corpo d'água. O nome fala muita coisa, ninho, porque é onde ele coloca os ovos deles, tá? Para o desenvolvimento dos girinos. Espuma, porque eles colocam em uma espuma. E de sapo, porque são algumas espécies de sapo que fazem isso, são rãs, algumas espécies de rãs. A gente descobriu, na verdade, existem relatos que mostram que essa composição dessa espuma é rica em proteínas. Então, é uma espuma formada por proteínas, uma bioestrutura formada por proteínas. E existem proteínas surfactantes, que atuam reduzindo a tensão superficial da água. No momento, é entender as proteínas que compõem, como que elas interagem, e como que elas fazem com que essa espuma fique estável e permaneça na natureza durante tanto tempo, para permitir o desenvolvimento desses girinos. Então, assim, o mercado dos surfactantes é um mercado que está em constante crescimento. Existe uma busca, esses surfactantes são os detergentes, os sabões. Existe uma busca por surfactantes naturais. Os que a gente conhece, que são usados, são os surfactantes sintéticos. Então, esses surfactantes, proteicos, eles não são tóxicos para os girinos. E aí tem diversas aplicações na indústria dos cosméticos, indústria têxtil, agricultura. Então, é um mercado que está crescendo e a gente está trabalhando com proteína surfactante, que é rara na natureza, extremamente rara. É isso.